Música Hoje nós vamos ver esse prédio de arquitetura moderna e que é uma referência no mundo da moda na Coreia. Aqui é o lugar que acontece anualmente Seul Fashion Week. Olhem que estilo! E está acontecendo um evento com distribuição de vários brindes e divulgação da cultura coreana. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Veja. Veja que o que é o que o que é? No. É aqui que o que é? E aí E aí E aí Espero que tenham gostado desse episódio de Seul E assista mais vídeos sobre a Coreia No nosso canal do Youtube TV Clube Coreia E compartilhe com seus amigos também E aí E aí E aí E aí